Marina, morena, Marina, você se pintou Marina, morena, você faça tudo, me faça um favor Não pide esse rosto que eu gosto e que é só meu Marina, morena, você já é bonita com que Deus lhe deu Me aborreci, me zanguei, já não posso falar E quando eu me zango, Marina, não sei perdoar Eu já desculpei tanta coisa, você não arranjava outra igual Desculpe, Marina, morena, mas eu estou de mal De mal com você De mal com você Eu já desculpe, Marina, morena, você já está Eu já desculpe, Marina, morena, você já está